Hello everybody! Oi gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para mais uma dica com vocês. A dica, gente, sobre adquirir vocabulário. Uma maneira muito top de você adquirir vocabulário é lendo. Eu sei que nem todo mundo é amante da leitura, mas o que você pode fazer? Você pode optar a ler algo que você ama muito, tipo é louco apaixonado. Sabe aquele tipo de leitura que você lê, visita, revisita, lê de novo e nunca se cansa? Então, eu estou falando desse tipo de leitura. Então, o que a gente vai fazer? Você vai pegar um capítulo desse livro que você ama tanto e você vai estudar. Eu vou fazer aqui uma indicação de um livro que se você gosta vai ser muito bom para te ajudar nos estudos. É o livro do Pequeno Príncipe. Em inglês, The Little Prince. Então, o que você pode fazer? Você escolhe um capítulo, por exemplo, do livro do Pequeno Príncipe e você vai fazer um estudo desse capítulo. Mas veja bem, quando você decide estudar com música, estudar com livro, estudar com filme, a primeira coisa a fazer é ter compreensão daquilo que você está lendo. Ter compreensão daquilo que você está lendo, daquilo que você está ouvindo. A primeira coisa de todas. Então, vou dar um exemplo. Eu estou aqui até com o livro aberto aqui na tela do meu computador. Imagina que eu escolhi, na verdade, eu escolhi o livro do Pequeno Príncipe em inglês, que é The Little Prince. Eu amo todos os capítulos incondicionalmente, tenho minhas partes favoritas. Mas eu peguei aqui um aleatório. É quando ele conversa com a flor. Ele encontrou uma flor no deserto. E ele fala assim, bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Aí tem a resposta, bom dia, disse a flor. Quando você conhece esse texto em português, você já sabe o que está acontecendo. Quando você vai para o inglês, Good morning, said the little prince. Good morning, said the flower. Você já tem aí, good morning, que é o bom dia, disse o príncipe, disse a flor, said. O livro tem muitos disse, o príncipe, disse a flor, disse a raposa, disse a cobra. E aí você vai naturalmente aprender que said, que tem a mesma pronúncia de triste, said, que é S-A-D, said, pode ser triste. Ou então said, a mesma pronúncia, que é S-A-I-D, said, é o passado do verbo dizer, disse. E aí quando você está lendo, fulano disse, beltrano disse, não sei quem disse, de tanto ler disse, você vai lembrar que said é disse. E nesse texto aqui tem, Good morning, said the little prince. Good morning, said the flower. Said the little prince. Disse o Pequeno Príncipe. Disse a flor. Said the flower. Daqui a pouco, você assimilando palavra por palavra, por causa da música aqui, do texto ali, daquele filme que você viu em outro lugar. Quando vai ver, você já está lendo, você já está falando aquelas palavras. Aí ele pergunta assim, Onde estão os homens? Where are the men? Where are the men? Aí você já aprende onde, where. Tem muita repetição nesse livro. Ele fazia muitas perguntas parecidas. Onde estão os homens? Onde, onde, onde. Ele era muito curioso. Nessa curiosidade dele, ele repetia muita coisa. Perguntava as mesmas coisas. O que você faz sem pressa, gente? Primeiro lê, aprecie o livro em português e seu idioma. A mesma coisa com filmes. Quando você quer estudar inglês com filme, gente, primeira coisa que você faz, esquece inglês. Assiste o filme por prazer. Assiste. Se identificou, escolhe uma cena que você super amou. Pega agora a cena desse filme. Você tem que saber o que está se passando na cena. Porque quando for passar para o inglês, primeiro com legenda em inglês. Áudio em inglês, legenda em inglês. Depois sem legenda. Assim que a gente faz com filme. Para estudar com filme tem que ser assim. Primeiro assiste por prazer. De preferência, não dublado. Pelo menos legendado. Depois escolhe uma cena curta. E vai estudando, gente, as palavras. E vocês vão ver como aquilo fica na sua mente. Às vezes foi a entonação de voz que o ator usou. Foi uma coisa engraçada que ele falou. Você memoriza aquela frase. Daqui a pouco você está reproduzindo ela por aí. Então, aprender inglês com música é válido? Sim. Mas tem que saber como aprender. Com livros é válido? Sim. A mesma coisa se aplica aos filmes. Tem que saber como fazer. E eu super indico o livro do Pequeno Príncipe mesmo. É um livro que tem muitos verbos no passado. Então, você vai aprender muita coisa no passado. Eu amo aquela parte que ele encontra com a raposa. Minha parte favorita. Você vai aprender termos filosóficos. Termos que a gente nem usa tanto. Quando ele fala assim para a raposa. Cativa-me. A gente geralmente não chega para as pessoas e fala. Cativa-me. Geralmente não, né? Então, você vai aprender esses termos diferenciados. E é muito bom, gente. Então, assim. Para você desenvolver as quatro habilidades. Que é speaking. Que é a de falar. Writing, que é de escrever. Listening, que é de ouvir. E Reading, que é de ler. Você precisa ler, ouvir, falar e escrever. Mas de preferência de uma coisa que você gosta. Com coisas que você ama fazer. Então, você ouve. Você depois lê. Depois você traduz. Depois você reproduz. Por isso que é bom ter um professor particular. Ou um colega que saiba um pouco mais do que você. Experimenta gravar a sua voz. Falando aquelas frases. Envia para alguém que sabe inglês. Gente, é muito legal. Olha, eu sei que deve ser bom. Tem gente que gosta de turma de inglês, né? Tem gente que não se adapta à turma. Cada um tem um jeito de aprender. Se você puder ter um professor. Aqui para dizer que eu estou disponível para aulas online. Professor que pelo menos checa com você essa pronúncia. Tira essas dúvidas. Mesmo que sejam um tira dúvidas com você. Todo professor que dá aula particular na internet. Tem cursos. Tem também partes gratuitas. Assim como eu, gente. Você pode vir para mim e ter que contratar um pacote. E você pode aproveitar de tantas coisas gratuitas. Que eu deixo disponíveis. Aqui no meu canal, no Instagram. É assim com todo profissional. Mesma coisa. E por aí já dá para aprender muito, gente. Se você pegar assim, sentar e ficar pegando todo o material gratuito que existe. Você consegue já uma boa caminhada sozinho. E depois é bom ter um tutor para que tire dúvida com você. Ou que você fique apenas conversando um pouquinho com ele. Então fica aí, gente. E para treinar o passado. Eu super indico aquela música. Because you loved me. Da Celine Dion. Não sei se você conhece. A música fala assim. O refrão dela. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. Você já ouviu essa música? You were my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me. Linda, gente. A música toda no passado. E melhor ainda. Verbos irregulares. Que aqueles chatos da gente aprender. Tem que ficar memorizando. Não, não tem que ficar memorizando. É só cantar a música da Celine Dion. Que você não vai esquecer mais. O que você faz com a música? A música tá toda no passado, não tá? Você pega a cópia da música do jeito que ela é no passado. Faz uma tabela no caderno. Por exemplo. Fala assim. Deixa eu ver uma frase. You were my eyes. Aí tem were. Você era. Você coloca were. Se eu tô falando que era. Como é que eu falo que é agora no presente? Você faz presente passado. Presente passado. Cria novas frases. Tem stood. Como é que é estudo nesse contexto? A gente tem que estudar. É um estudo de caso. Que você vai fazer com as músicas. Com os filmes. Com tudo que você for pegar. Para poder aprender. Então é isso, gente. Essa foi a minha dica do dia. Vamos que vamos. Eu acredito que você pode percorrer o mundo com seu inglês. Sim. Estudando sozinho. Sim, também. Mas não esquece de em algum momento da sua caminhada. Ter um tutor para caminhar com você. Mesmo que seja por 10 sessões. 20 sessões que seja. E eu tô disponível para aulas online. Qualquer coisa. Me chama aqui no private. No privado. Ou então. Procure meu número por aqui. Meu e-mail. Tá tudo aqui, gente. Nessa sala tem de tudo aqui. No meu inglês percorre no mundo. Eu sou bem acessível. É só você procurar meu contato. E a gente vai conversando. Atendo tanto individual. Quanto em grupos. E se você quiser juntar a sua galera para vir estudar comigo. Fica melhor. Fica mais em conta para vocês. E a gente pode aprender junto. Tá bom? Então essa foi a minha dica do dia, gente. Um grande abraço para vocês. Até mais.